O Laranja chutando na frente, dois. O Laranja chutando na frente, dois. Só do lado da perna. Só do lado da perna da frente. E o meu troco. A hora de tudo, você quer comer? Olha. A perna estendida, levanta a minha perna lá atrás. Até o preto. Trote até o branco. Ai, velho. E da maneira que cheio de dois. Olha, Tim. Trabalha a passadinha. Vamos lá na mirada. Vamos lá. Não periférica. Vamos lá. Se achar o seu poder, vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá, rodando a cabeça para o lado Vamos lá, rodando a cabeça 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 50%, ready? 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 Vamos, vamos, piolho Vamos, piolho Vamos, piolho Good job, guys Puta 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 Deixa, deixa, deixa Vai lá, vai Vai, toma água vai Vou ir Vou ir pra essa Tchau.